Olá princesas, bom dia, bem-vindos ao meu canal, dia de dia de novo por aqui e hoje vamos para mais um vídeo de faxina, sim, com certeza, ora lá hoje eu vou faxinar a cozinha, se você quiser conferir como eu faxino a cozinha só compartilha o vídeo e vem comigo se você faz vídeo de faxina, já saiu três vídeos de faxina aqui, fora os outros, né, que eu sempre faço faxina e posto por aqui então já tem muito vídeo de faxina, só procurar aqui no meu canal já tem vídeo de faxina no meu quarto, no quarto do meu irmão, na sala, agora nós vamos para a cozinha já deixei a geladeira descongelada desde ontem e ela está naquela zona, né, gente, como vocês já sabem, porque aqui o negócio é bruto mas ela já deve estar no ponto para me limpar e agora, eu deixei ontem à noite e já está com mais de 12 horas que eu deixei a geladeira eu estava olhando o computador fazendo projeto estou falando baixo porque o irmão ainda está dormindo e bora lá para a cozinha, ver como é que está a situação tem até um minuto e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto